Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pegamos! Agora anda! Apenas sangüenza! Vamos mais rápido! Granada! Já acabou, vamos indo! Vamos, vamos! Arma de artilharia, ali! Conseguimos! Vamos, vamos! Alla! Boa noite! É tudo isso aí! Viva o caminho! Estamos apanhando aqui! Estou apanhando aqui! Seu apanho! Estou apanhar! Trabalho! Fui! Você está muito perto daquele caleão? Estamos apanhando o feio aqui! O que aconteceu aqui, eu vou dar isso aqui? Granada! Lá de o chão, estamos todos bem? Piloto, nos mantenha em movimento! Ótimo trabalho, rapazes! Avançar! Tchau! 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 Continue assim, rapaz! Acabou! Andando! Seus ouvidos estão unidos! Não! O canhão vai nos atrasar! Acerte ele! Espere! Granada no caminho! Essa foi a última! Mobilarejo é nosso! Faça algo! Alguém tem a gente na mira! Alguém tem a gente na mira! Alguém tem a gente na mira! Vamos! Para a posição inimiga na fazenda! Rápido com aquela peça! Equipe da peça eliminada! Bom trabalho! Algo destruído! Quantos mais desses nós vamos levar? Nos leve até a fazenda, piloto! Vamos! Isso não é bom! Droga! Acabem com eles! Vamos! Temos que avançar até a fazenda lá na frente! Atrever! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Arma destruída! Acelere, Anwarx! Acabou! Andando! Pegamos! Agora anda! Andando! E aí? 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 Vamos lá! Os rapazes estão pousando conosco para a vaga! Granada! Vamos lá! Já acabou! Vamos indo! Arma em pedaços! Piroto, onde está indo? Leve a gente de volta para o combate! Vamos! Para a posição inimiga na fazenda! Cortes! Arma em pedaços! Despedace aquela metade agora! O Fitt foi para o céu, mas vocês vão para o inferno, seus porcos alemães! Aquele cara está treinando para a força aérea! Saia da linha dos alemães, seu idiota! Essa foi perto! Artilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Aplausos Rápido, ponte para dentro, Edward! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Isso vai calar a boca deles! O que diabos fez isso? Muito poderoso! Saia da lama! Cuidado com aquela arma! E a bateria! Vamos acabar com eles! Vamos lá! Vamos lá! Arma de artilharia, vamos andando! Eliminem todas as defesas alemãs da ponte! Edwards, leve a gente para o outro lado! Arma de artilhar! E aí Pedo Poxa Good Poxa Stay together Stay together Cuidado Do pretty Jesus Mais dessa maldita lama! Acelere! Atravesse tudo! Por que estamos andando tão devagar? Aceleram! Estavam esperando a gente! Tirem-nos daqui! Merda! Merda! Estão sem tração! Afastem eles, rapazes! Saiam de perto da pesta! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Anda! Vamos, cara! Breacher! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! É a tortação de você! Aceleram! Espresso! Como está! Empezou! Teito mais quero chileiro! Tirei! Cmeriário! Sim, cara! Pega-se! 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 Edwards! Solte o povo! Isto é uma ordem, filho! Você me entendeu? Senhor... Senhor! Pega-se! Abertura ONWest. Realmente! A CIDADE NO BRASIL 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 Máte-la! Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Você tem uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, Macmanos. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível! Não dá uma espécie! Dá uma folga! Deixe-nos dar uma folga! Ande-me! Não dá uma espécie! Espara! 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 Parou! Vai ficar parado aí? Ah, inferno! Deblina à frente. Não enxergo mais do que vinte metros. Estamos avançando. Agora. Edwards, eu dirijo. Saia e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu sei que é pedir demais. Mas o trabalho precisa ser feito. Encontre um caminho pela floresta. Edwards, não é hora de amarelar. Anda! Vamos lá, chega! É que tá? Eduard, anda! Terima kasih kerana menonton! 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 E aí 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 Eu preciso de você aqui, filho, agora E aí 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 E aí